Bom pessoal, vamos continuar aqui nossa série de vídeo aulas Vou abrir aqui e vou pedir mais um template Salvar esse cara aqui Como a gente vai ver novamente uma forma de trabalhar com matriz Então, trabalhando com matrizes E é basicamente array Index.html Só que aqui é 18 Bom, pessoal, vou fazer aqui um exemplo básico Já para na próxima aula a gente ver mais outras coisas Primeiro eu estou passando alguns comandos, algumas funções Bastante coisinha aí para vocês irem pegando as manhas E aí conforme for avançando a gente vai fazendo alguns exercícios Eu vou passar uma aula desafio, mas fica um pouquinho mais para frente Então vamos aqui Então vamos lá Não, lista, dessa vez Para variar Mil array Identificador do meu objeto Agora aqui eu vou colocar lista Igual a um valor E aí eu quero que vocês entendam também uma forma que eu acabei não mostrando Vou usar cinco elementos Eu posso colocar caractere literal aqui também, pessoal Então isso eu não tinha mostrado Então eu vou colocar aqui Sérgio Leandro Leandro Flávia James E aqui eu vou estar associando algum dado No caso eu vou colocar um número de telefone para cada um Então esse vai ser um Esse vai ser um Esse vai ser um Esse vai ser dois 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 Simplesmente não tem para que eu colocar telefone no formato certo aqui Sendo que isso aqui a gente já sabe que é um tipo de carácter literal Então assim é só para vocês verem também que dá Dá para Deixa eu ver Documento Ponto Write E dentro do documento ponto write eu coloco meu lista Ponto Aliás lista ponto não, não é só lista E o carácter que eu quero que ele traga Então eu quero que ele traga o James Um exemplo Aqui eu já sei que é 444 Vou salvar Vou executar Que está lá pessoal Tá Então ficou naquela aula de Que eu estava ensinando o array Eu mostrei né Que aqui a gente colocava a posição numérica Colocava de 0 a 4 Tá De 0 1 2 3 4 E aqui ele trazia o dado associado Mas a gente pode fazer assim também Porque se for verdadeiro Aí ele vai trazer a posição Tá A gente já está aprendendo bastante comando aqui Entendeu? Então já está Já está próximo da gente fazer um desafio aí Então Dessa forma Essa aula se encerra por aqui E eu aguardo vocês na próxima aula E eu vou fazer um desafio aí 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 Obrigado.